E aí, tudo bem? Um bom domingo para vocês. Estamos aqui mais um dia para estudarmos juntos a Palavra de Deus. Ontem a gente começou a estudar já, vimos o texto de 2 Timóteo 3,16 e estudamos sobre o poder da Palavra de Deus. O tema essa semana é educação e redenção, que é o mesmo tema do trimestre inteiro que a gente tem estudado. A gente está vendo as relações que a educação tem com a redenção. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre lá no começo, quando Deus cria o ser humano. A gente vai abrir a Bíblia em Gênesis capítulo 1 e vamos ler os versos 26 e o verso 27, tá bom? Então abra sua Bíblia, acompanha comigo. Gênesis 1, 26 diz assim, Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. Criou, pois, o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Olha só que texto fantástico, gente. Você foi criado a imagem e semelhança de Deus. Não é fantástico saber disso? Eu acho que para mim uma das coisas mais, uma das provas mais contundentes do criacionismo é entender que a minha vida, se eu não fui criado a imagem e semelhança de Deus, ela não tem um propósito natural. Ela não tem um objetivo, ela seria simplesmente fruto do acaso, fruto de combinações aleatórias que geraram a vida como ela é hoje. Mas eu não posso crer nisso. Eu creio que Deus criou o ser humano a sua imagem e a semelhança. Homem e mulher os criou. Olha que interessante isso, que privilégio que Deus fez. Deus não precisava ter feito isso. Deus podia ter criado a gente de outra maneira. Ele não criou, por exemplo, os ursos a sua imagem e semelhança, ou os peixes a sua imagem e semelhança, mas ele escolheu o ser humano e falou assim, ó, esse aqui vai ser parecido comigo. Olha que interessante isso. Quando a gente abre a Bíblia lá em Gênesis, os próprios capítulos, né, o capítulo 5, verso 3, vai falar que Adão teve um filho a sua imagem e semelhança. E não tem sido assim desde que o mundo é mundo. Os pais geram filhos a sua imagem e semelhança. Agora, o que que isso quer dizer? Muitos estudiosos têm durante muito tempo debatido o que quer dizer imagem e semelhança de Deus. Mas uma coisa é clara. Deus tinha a intenção de fazer com que o ser humano refletisse quem Deus era. Que no ser humano pudesse ser encontrado ali a sua imagem e semelhança. Assim como, às vezes, você vê uma criancinha pequena e você fala assim, nossa, é a cara do pai. Ou, ah, não, é a cara da mãe. Você vê características ali naquela criança que lembra o seu pai e sua mãe. E as características podem ser físicas, mas pode ser do jeito. E quando você vê, talvez você mesmo seja a imagem e semelhança do seu pai ou imagem e semelhança da sua mãe. Se tornar parecidos com Deus. Esse é o objetivo da redenção. Por quê? Porque lá no Jardim do Éden nós éramos a imagem e semelhança de Deus. Mas aí aconteceu uma coisa. O que aconteceu? O ser humano pecou. O ser humano escolheu se afastar de Deus. E cada dia que passa, nós temos nos tornado mais diferentes de Deus. Sabe quando você pega uma folha e tira um xerox dela? É como se você pegasse essa folha xerocada e tirasse mais um xerox. E aí você pega esse resultado xerox e vai tirando mais um xerox. Hoje você é o xerox do xerox do xerox do xerox do xerox. Muitas vezes de Deus. Só que com o passar do tempo, a imagem vai ficando mais escura. Não vai ficando assim tão boa de enxergar. Não vai ficando assim tão clara para você entender e discernir o que aquilo é. As pessoas infelizmente têm se tornado cada vez mais distantes da imagem e semelhança de Deus. O que Deus quer fazer com você hoje é restaurar a imagem dele na sua vida. Deus quer restaurar você completamente. E você do jeito que você é. Você pode ser a imagem e semelhança de Deus. Nós somos diferentes, né? Uns são mais altos, uns são mais baixinhos, uns são mais magrinhos, outros são mais gordinhos. Mas a Bíblia quando fala a imagem e semelhança de Deus, ela não está falando de um tipo físico. Ela está falando de alguém que tenha no seu coração as características de Deus. Alguém que vai refletindo o caráter de Deus. Olha que privilégio é esse. Deus quer que você queira ser parecido com Ele. Deus tem o desejo, para essa não é a frase, que você queira ser parecido com Ele. Por que que eu estou falando isso? Porque a Bíblia fala, Paulo vai falar lá no Novo Testamento, porque é Deus quem efetua em vós tanto o querer quanto o efetuar. Sabe, essa vontade que você tem no coração de se tornar parecido com Deus foi o próprio Deus que colocou ela aí. E Deus quer te transformar todos os dias, a todo momento, na imagem e semelhança dEle. Você está disposto a permitir essa transformação? Você está disposto a permitir que Deus te transforme cada dia e você fique um pouquinho mais parecido com Ele? Então vamos orar juntos e vamos selar nossa decisão. Querido Deus, muito obrigado pelo teu amor. Obrigado porque o Senhor nos criou, nos salvou e agora promete, Pai, que o nosso coração pode se tornar cada dia mais parecido com o teu. Nos abençoa, perdoa os nossos pecados, nos torna a tua imagem e semelhança mais uma vez. Em nome de Jesus. Amém. Amém.